Opa, ainda bem que o flutuou. O que é isso? Gêmeo ao impacto. O gemidão do Zap. Onde estamos? Nós caímos. Estamos mortos? Não, o Inquisitor usou o marco para abrir outro rosto. Nós caímos. Eu acredito que estamos no Fade. O Fade parece muito diferente a última vez que eu estava aqui. Na primeira vez que eu entendi o Fade, parecia um lindo castelo, cheio de ouro e salto. Eu conheci um demônio maravilhoso, como eu me lembro. Nós conversamos e comemos grapes, antes de que ele me possui. Talvez a diferença seja que estamos aqui físicamente. Isso não é um sonho. As histórias dizem que você saiu do Fade, em Haven. Foi assim? Talvez? Eu não sei. Eu ainda não me lembro o que aconteceu a última vez que eu fiz isso. Bem, o que aconteceu em Haven, não podemos imaginar que estamos seguros agora. Aquele enorme demônio estava no outro lado do rosto que Eremond estava usando. E poderia haver outros. Se o vídeo for monetizado um dia, será desmonetizado por causa da Sarah. da Sarah. Espero que sim. Vamos lá. Um buraco no céu nunca é um bom sinal, mas vamos lá. Cuidado com esse líquido verde. Serra, por favor. Meu vídeo. Espera ai. Deixa eu só reclamar essa poção aqui. Pô, queria ter lutado com o dragão. Sabe ai Cursor. Toma. É a mulher que me salvou ai. O que poderia ser? O que poderia ser? O que poderia ser? Eu te grito, Warden. E você, Champion. Divine Justinian. Tá acabado ai minha filha. Todo respeito. Rindo, mas com respeito. Pensei que se tivesse morto, vocês já sabem que ela está morta. E você está no lugar que as pessoas mortas meio que vão. Eu não entendo. Eu pensei que eu estava aqui. Como você pode estar aqui? Ela não. Eu medo de enfrentarmos um espírito. Ou um demônio. Você acha que minha sobrevivência é impossível? Mas aqui você está vivo, na verdade. Na verdade, provando que minha existência de qualquer forma precisaria de tempo que não temos. Talvez você possa entender nossas preocupações. e explicar o que você é. Eu estou aqui para te ajudar. Você não se lembra o que aconteceu no Tempo de Ashes, Inquisitor. Não, eu não. As memórias que você perdeu foram tomadas pelo demônio que serve Corypheus. é o que você esqueceu no Tempo de Ashes. É o que você esqueceu no Tempo de Ashes. É o que você esqueceu no Tempo de Ashes. de Ashes. É o seu trabalho. Eu gostaria de ser felizmente para o insulto que esse maldito levou, meu irmão. Você terá sua chance, bravado. Este lugar de escuro é seu lair. Ahn... Posso matá-lo? Não, velho. Eu quero matar o demônio. Ah, velho. Aí estragou a experiência. Não, eu queria matar ele para ganhar esperma. Agora... É a melhor resposta que eu posso te dar. Quando você entrou na Fade, no Tempo, o demônio te levou. Antes de fazer algo mais, você tem que recuperá-lo. Estas são suas memórias, Inquisitor. eu não quero... Eu quero manter um tiro para recuperar a memória. Ahn... O que está acontecendo aqui? Encontro-o. Lemorei uma frase Por que você está fazendo isso? Você, de todas as pessoas! Traga-se para o sacrifício Flashback! Nossa, branco na minha cara Na tela foi incrível Quem é que está fazendo essa magia? Os Backstreet Boys? Tudo combinando penteado? Você, de todas as pessoas Traga o sacrifício Alguém, ajuda-me! O que está acontecendo aqui? Mas é só lembrança Então tudo bem Caracas absorveu o negócio Até o som do jogo boa Sua marca não veio de Andraste Ela veio do arco que Corypheus usou no seu ritual Corypheus desejou abrir o Vail Usar o ancho para entrar na Fade E abrir as portas da Cidade Black Não para os deuses Mas para ele próprio Quando você derrubou seu plano O arco bestou o ancho sobre você em vez de A galera não suspeitava nada A galera não suspeitava nada Vamos continuar Isso é tudo que você queria que eu veja? Para o tempo Você não pode escapar O Lair do Nite-Mare Até que você regaça tudo o que ele levou De você Você recuperou algumas de você Mas agora, ele sabe que você está aqui Você deve fazer haste Eu vou preparar o caminho em frente Deveu Algo que você desculpa, Hawke Esses é os tribunais Quebra que guardavam o Divino Vigilão Suas acções foram levadas na morte Eu acho que ele levou their minds Como que você conheceu ele antes Vamos Podemos discutir depois de sair do lugar Deveu Oh, eu desejo A Divina Por favor, diga que ela era ela Foi ela, certo? Eu não tenho ideia se o espírito do seu espírito não está agindo como um. Nenhuma demon teria sido tão útil sem perguntar algo em relação. E o sonho... De o que ela disse, eu não estou ansioso para o conhecê-lo. Um demonio... Eu estou com medo do seu espírito. Depois do que ele fez para o meu filho, eu pedi que ele tenha um caminho para me descanso. Ah, nós temos um visitante. Algum garoto louco vem para roubar o medo que eu levanto do seu sangue. Você deveria ter me agradecido e deixaste seu medo onde está. Forgotamente. Você acha que o dolor vai te fazer mais forte? Que foda que te enlouqueceu com alguma verdade? O único que cresce mais forte do seu medo é eu. Mas você é um amigo aqui na minha casa. Então, por todas as formas, deixe-me voltar ao que você esqueceu. É isso, certo? Não foi ruim. Você não é tão ruim. Estes foguetes são provavelmente, mas serventes do verdadeiro demonio. Eu gosto desse lugar. Tem side quest e está no inferno. Vamos focar na principal. Cristal Viridiano Dentro dele eu peguei uma estátua Ganhei uma destrina mais ou menos do nada Ah não! Aranha! Desculpa ai quem tem arofobia Eu não tenho, estou descobrindo O Brad não é uma aranha Nesse tá escrito guerra Nesse canal aqui eu pretendo sempre fazer Eita cara Eu pretendo sempre fazer uma saga Um RPG Continuava com a Hammer Um RPG no caso agora Dragon Age Um jogo de passar raiva Que no caso era o Cuphead E... Acho que vou conseguir essa bagaça ai Um dia eu quero fazer um jogo de terror Quando eu criar coragem Talvez eu Deve ter medo De enfrentar os membros mais poderosos da Inquisição Hehehe Como um Black Ward Não há nada como um Grey Warden E você não há nada Como um Grey Warden Como seu nome A força do Warden A força do Warden Travogado É o jeito que você está Será 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 Se você atacar uma arrow me Eu sei onde você está Ah! Meu menino cai A Serra é a melhor seguidora, quem disser que não é puro clubismo Tô perdido Olá, Dorian. É Dorian, não é? Por um momento eu te perdoei para o seu pai Não é maluco O que está acontecendo? O que está acontecendo? A espada está mais perto agora, ele sabe que você busca escapar Com cada momento ele cresce mais forte Nós apenas temos um tempo curto, diga o que você precisa adeus, essa é a minha pergunta eu vou ter falado isso no começo mas eu cortei a missão quando a gente entrou aqui no Vell porque essa parte demora um pouco e o vídeo estava grande então não sei se vocês vão querer cortar devolvou minhas memórias fantasminha, camarada vamo lá 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 hadrado tentando chegar no ti daia eu escapedo Caraca, a divina Justina escalou isso aí sozinha. Parabéns. Chuta eles. Foi você. Eles pensaram que Andraste me enviaria da fé, mas foi a divina atrás de mim. E então você... ela morreu. Sim. Então essa criatura é simplesmente uma espírito. Eu acho que todos sabíamos que isso era o caso. Eu estou desculpada. Eu estou desculpada. Você é a alma dela. Seja como for, você é nossa aliada. A única coisa que é importante agora é sair da Fade. Qualquer que você seja, você nos ajudou até agora. O que nós sabemos é que a divina morta morreu no templo, graças aos Gré-Wardens. Como eu disse, os Gré-Wardens responsáveis por esse crime estavam sob o controle de Corifias. Podemos discutir isso mais uma vez que voltemos para Adamant. Sim, Adamant. Onde a Inquisição enfrenta um armão de demônios criados por os Gré-Wardens. Como você nos arrumou? Você tirou a Kirkwall e começou a rebelião de mago. Para proteger os inimigos inocentes, não os malditos com a mágica de sangue. Mesmo sem a influência de Corifias, os Gré-Wardens vão muito longe. Eles precisam ser desculpados. O que você está dizendo? Você quer desculpar os Gré-Wardens. Todo mundo faz desculpas. Eles morreriam para nos salvar. Não é como você pode desculpar de eles. Eu quero dizer, não é bom quando eles aparecem, mas eles deveriam ser heróis. Eles ainda podem ser usados. O que se Corifias conjura outra blight? Você nunca sabe. Agora não é o momento, senhores. Essa discussão pode esperar até que estamos fora de perigo. Vou falar nisso? Vamos lá, vamos lá. A todos nós nos encontram. Fogo ali. Estão junto com você. Eu acho que nós devemos seguir a divina, qualquer que ela seja, ela é o nosso caminho fora daqui. Sidequest ignora... Eu não vou pegar esse item que está apitando aqui porque é da Sidequest e eu não estou nem aí para Sidequest. Pelo menos não é esse. Do you think you can fight me? I am your every fear come to life. I am the failed hand. Corythias himself. The demon arm you fear. I come behind it. They are bound all to me. Ah, então se nós banhávamos você, nós banhávamos os demônios. Obrigado, todo medo vem a vida. A terra deve estar abaixo, o céu deve estar alto. Figure it out, Fade! Então o dado vale é muito importante com os Dos... No, não Det Sodiem, mas eu estou louvando a APIs. Saelan infectado. I am use an Alexa Black, mas ele é muito betaำ aí. Um dos. Mais uma site de peixe para lá Eu vou aproveitar para usar uma opção aqui E aí Tá vindo um demônio do orgulho ali né, aí zoou Esse bicho é muito roubado, parece que é legal Já tá acertando a pedra Será que dá pra tirar o escudo dele com isso? Não Será que ele morreu rápido dessa vez Deixa eu acabar os demônios Não Tá vindo mais ali Tem que ver Deixa eu ver Tem que ser de relâmpago Tem que ser de relâmpago Que fissura! Caraca, 13 ônibus! Caraca, olha o tamanho do bicho ali velho! Não vou não, falou pra vocês! Nem ferrando, olha o tamanho do cidadão ali! Caraca, malandro! A galera que tem heracnofobia vai tentar cardíaco nesse vídeo! Olha isso velho! Nossa, mano! Que isso é a boca de Sauron? Se você pudesse, por favor diga a Liliana! Eu estou desculpa! Eu te desculpe! Eu estou desculpa! Eu estou desculpa! O que você fez exatamente? A Aranha sumiu? Consegue tirar seu escudo? Não Você não pode matar essa aranha por favor Por que eu não dou dano em você meu querido? Vulnerável dano elétrico? Ah não, calma ai meu querido Cadê? Eu quero ver o invitado do gato Não posso trocar de cajada durante a batalha Ótimo Eu queria abrir o inventário Deixa eu abrir o inventário Por favor Não posso trocar Vamos saber que o bicho é vulnerável dano elétrico Eu acho que o Ralf está muito louco aqui Vou tirar ele da sala Não, ele está tonto Ele não faz nada Eu? Você não pode estar contra mim Vamos ver então meu querido Cadê a aranha gigante? Não Vou prender esse cidadão aqui O que eu estou colocando errado? Ae... 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 você mexeu de novo? Ae... aprendido já Sarah, vem para cá para dar escluse em vocês Ae... 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 Esse bicho tem certos problemas para as pessoas que têm heracnofobia e tripofobia. Não, você estava certo. Os Grey Wardens causaram isso. Um Warden deve... Um Warden deve ajudá-los a reconstruir. É o seu trabalho. O Corypheus é meu. E agora tem que escolher quem se sacrifica. O Stroud quer compensar o erro dos Guardiões de ter feito a coisa por causa de Stina. E agora que eles estão atacando junto com a quantidade de demônios, mesmo estando possuídos. O Hawk quer se compensar pelo Corypheus, mas esse é um problema que estava muito acima dele. Agora esse aqui é um problema da organização, não é da pessoa em si. Então eu vou deixar o Stroud se sacrificar porque eu acho mais justo ele poder se compensar pelos erros dos seus companheiros. Do que o Hawk se compensar pelo erro que ele acha que fez, mas não fez nada. Então o Stroud fica. Inquisitor, foi uma honra. O Blackwell vai me odiar por isso, mas é mais justo ele se compensar. Para a guerra! Vai lá meu querido, Vlau! Até parece que uma pessoa ia bloquear a saída desse bichão ainda. Volta aí galera! Aquele abraço! Sai capeta! Cara, tudo isso se resolvesse fechasse a mão, por que eu não fechei antes? Eu vou contar a verdade para eles. Eu vou contar a verdade para eles. A verdade é sempre melhor. Eu vou contar a verdade. É verdade. Depois da morte que eles viram. Talvez seria melhor para eles não acreditar na legenda. Inquisitor, o demônio artes derrubou de novo até que você desapareceu. O Magister Venitori está inconsciente mas vivo. Cullen pensou que você deseja lidar com ele mesmo. Como para as guardas, aqueles que não eram corruptos nos ajudaram a combatir os demônios. Nós estamos listos para ajudar a fazer para o erro de Chlurel. Onde é Stroud? Morto! Ele morreu como um herói Ajuda em Inquisição, saiam de Orlais Não, ajuda em Inquisição Eles talvez sejam vulneráveis à corrupção Que nada, né? Solas desaprova bastante É sempre o Solas O Solas não gosta de nada O Solas não gosta de nada E ainda estamos na guerra Você acredita que os Wardens ainda podem ajudar? Eu faço, seu Senhor Você ainda está vulnerável ao Corypheus E possivelmente ao Venator Não se preocupe, mas há muitos demônios Que precisam matar Enquanto eles fazem isso Eu informo os Wardens e Weisholf O que aconteceu É melhor que eles não ficassem na guarda Obrigado, seu Senhor Nós não vamos te falhar Boa sorte, Inquisitor Foi uma honra E por mim cuidar de Varick Não fui só eu Não fui só eu Não fui só eu Nós achamos que ele está perto De encontrar outra maneira Para entrar no Fade Quando você tem um momento Colin e Josephine Estão esperando na sala de guerra Com um update O que ela era? Divina Justinia Ou o Sol Ou o Espírito Que tomou sua forma Eu li seu relatório Eu sei que não é claro, mas Ela estava em paz Ela parecia calma Serena Até mesmo E ela nos guiou toda a caminho Isso parece que ela Ela me pediu para te dizer algo Ela disse Eu me desculpe Eu te falo também Oh Eu deveria terminar isso Antes que ela me desligue Talvez depois Talvez nós discutiremos Mais Obrigada Nós Traguemos aí Praticamente um level Eu vou só julgar o cidadão Na sala do trono Que com certeza tem a opção Agora E aí A gente vai Encerrar o vídeo Cadê a escada desse lugar Minha gente Cadê o meu trono? Aqui Cadê o meu trono? Ah Gente Vocês querem fazer essas rodinhas Que não dá para passar Vamos lá Agora pelo menos eu estou com uma roupa mais respeitosa Para julgar A outra era um pijamão muito escroto Certeza que o que eu escolhi O Solos vai desaprovar Um assunto muito sério É Isso será rápido Quantos melhores homens e mulheres que você Estão mortos Por que isso não deveria ser rápido? Eu não reconheço nenhum desse procedimento Você não tem autoridade para me julgar Ao contrário Muitos oficiais Comunicados Que eles vão defer ao Inquisitor Por isso Porque eles Não tem medo Não tem apenas Carypheus Mas Tevintha O governador De qualquer pedaço de terra Que você trove em sua vida patética Eu serve o Deus vivo A punição do mago Tranquilo Leve nos guardiões Prenda-nos E jogue a chave fora Ele morre pela minha espada Ele quer morrer Já começa aí Então eu não vou dar esse gosto para ele Se eu levar ele para os guardiões Os guardiões provavelmente vão querer matar ele também Mas aí não está em minhas mãos A punição do mago Tranquilo É muito boa Porque ele pode ser útil Mas ainda assim Ele pode acabar sendo leal para o Carypheus Prender ele Jogar a chave fora Não vai ser muito útil Porque ele é um mago Então possivelmente ele pode escapar Eu acho que eu vou matar ele mesmo Vai Ele morre pela minha espada O Solas aprovou Não acredito Beleza Fala com a minha espada no seu pescoço Nem uso a espada Mas você vai morrer pela minha espada Capaz até de eu errar o golpe Já que eu não uso Vamos lá Limpa a espada Você vai guardar ela com sangue Tem mais coisas para resolver aqui? Caramba Vamos lá Aproveitar que eu já estou aqui É sempre legal esses negócios de julgamento Outro das dolorosas de Adman A Sra. Ruth É uma Sra. 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 Ela foi uma das muitas Que cortou a cabeça de um outro Para encarar um demônio Ela não contesta isso Na verdade Ela nos entregou Ela não solicitou Ela não solicitou Ela quer a justiça pública Para o ato do Adman Não é um pedido leviano Estou confuso Você quer morrer? Não é um pedido leviano Estou muito sério nisso É mais morte A resposta Não há excusa nas minhas ações Eu murderi Outro das ordem Esse sangue Ela me marcou mais Do que a blight Eu nunca poderia Acceptando as suas ações Enquanto as suas ações Enquanto a coriphas Muitos tratos Alguém Enquanto a extrema Se opõe a blight Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer Eu não posso usar O maior benefício Para justificar Minhas crimes Como se fosse Para criar um futuro Que eu poderia ser uma parte É É errado Que isso me rompe Eu fiz Eu fiz o pior Eu não posso fazer nada Mas ser um exemplo Do custo Aparecer as casas profundos Eu não julgarei uma guardião Humilhação pública Prender ela Ela quer morrer Eu não vou julgar uma guardiã Não Resolvido Acho que agora acabou né Vamos ver aqui Acabou Então gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa missão Dessa missão principal Que foi uma só Então se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte De Dragon Age Requisition E tchau Tchau